Ominente relator, ministro César Peluso. Sr. Presidente, dos diversos países de sistema de processo penal conhecidos, tem-se por inafastável, em regra, alguma forma preliminar ou prévio de apuração da responsabilidade com função preservadora e preparatória. O processo penal, sabe-se, constitui em si mesmo carga e signos social negativos. O acusado sofre e padece o processo penal. Carregado de simbolismos, produz efeitos indeleves em que responde à acusação formal, ainda quando esta resulta em definitiva sentença penal absolutória. No processo civil, o que está em risco em relação ao réu é, pura e simplesmente, a chamada esfera da liberdade jurídica. O réu do processo civil defende-se, então, só para resguardar o conjunto dos direitos subjetivos e poderes em que se resolve sua liberdade jurídica, evitando seja esta degradada, diminuída ou restringida, por efeitos de sentença favorável ao autor. Sua posição processual básica consiste, pois, em tentar afastar o risco de decisão que lhe venha, de algum modo, a atingir o espaço da liberdade jurídica. O processo penal, todavia, está em jogo em relação ao acusado, especificamente a liberdade física, vista como um dos mais importantes e sensíveis direitos da personalidade. Daí, a substancial diferença quanto à disciplina, entre outros temas, da incoação de ambos os processos. O processo civil pode legitimamente iniciar-se, sem particular gravame nem prova alguma dos fatos fundantes da pretensão deduzida pelo autor. O processo penal já não o pode, porque o impede as consequências que são outras e graves. A pendência do processo penal implica ao réu pesadas consequências, assim do ponto de vista prático como teórico. A respeito da garantia constitucional da proibição de prévia consideração de culpabilidade, A só pendência do processo criminal representa sempre, do ângulo empírico, perante a sociedade, um estigma, um sinal infamante, reconhecido como tal, não apenas por preconceito. O processo criminal, nesse sentido, constitui palco das chamadas cerimônias degradantes, porque tem por definição e objeto a apuração da acusação de um fato ou ato que, por ser crime em tese, é ainda, nessa condição hipotética, sempre abjeto do ponto de vista do seu significado ético e social. Assim, a par de atingir impotência o status libertatis do cidadão, atinge-lhe, em ato sobre estudo, o status dignitatis. Esse desonroso significado ético e social é ainda o substrato da concepção, agora jurídica, segundo a qual o próprio ordenamento considera a mera pendência do processo criminal como coação ou constrangimento. Por vê-lo claro, basta acariar o disposto nos artigos 647 e 648.1 do Código de Processo Penal, cuja conjugação demonstra que a própria lei qualifica como coação ou constrangimento ilegal a existência de processo a que falte justa causa. Doante, a pendência de processo criminal é também, e ao contrário do cesto do ponto de vista normativo, constrangimento ou coação, ainda quando ilegal não seja. Logo, para se exercer e instalar a ação penal, é indispensável um juízo rigoroso e fundamentado de controle da legitimidade desse exercício. Daí que, para acusar, se deve ter prova que obtido em algum ato ou procedimento de apuração prévia à ação penal de conhecimento de natureza condenatória, demonstre com relativo grau de certeza a existência material do fato, aparentemente ilícito e típico, e com certo grau de probabilidade, a existência de ao menos indícios de autoria, coautoria ou participação, sem prejuízo de elementos de convicção quanto à possível culpabilidade do indiciado. Esse suporte probatório, anterior ao juizamento da ação penal de conhecimento, é de ordenar o obtido mediante persecução ou apuração prévia à extração da função penal, ilegalmente estruturada sob formas diversas, variáveis conforme o instante histórico, político e social de cada Estado. Em duas ponderáveis razões de ser repousa dessa arte à persecução penal preliminar. Primeiro, ostenta uma função preservadora, consistente em, como diz Joaquim Canuto Mendes de Almeida, preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam, propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercidação penal. E prossegue, Canuto. A instrução preliminar é uma instituição indispensável à justiça penal. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado. Dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, explicar os fatos e de destruir a prevenção do nascedor. Propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento. Todas as pesquisas, investigações, testemunhos e diligências são submetidas a sério exame para, de antemão, se rejeitar tudo o que não gera grave presunção. E assim se forma o processo preparatório, como base do juízo de primeiro grau. Note-se, digo, que este especial aspecto dito preservador da apuração preliminar foi ressaltado expressamente na exposição de motivos do Código 41 como uma das razões para a manutenção do inquérito policial na sistemática do processo, não, brasileiro. Eu me excuso de transcrever. Mas não é só. Há ainda, para além da função preservadora da liberdade contra acusações infundadas, uma segunda relevante função da persecução preliminar e que se pode dizer preparatória ou acautelatória. Com o decurso inesorável do tempo, os vestígios do delito tendem a desaparecer, reclamando, assim, a existência de mecanismos que acautele meios de prova, às vezes inadiáveis ou intransponíveis, levando-os ao conhecimento do juiz e depois ao bojo de eventual ação penal. Por isso, no mais das vezes, são necessárias distinção e sucessão de duas fases no procedimento da persecução penal. A primeira, que é que nos interessa, dita perseguição ou instrução preliminar ou prévia, a qual apresenta como civil dupla função objetivo. Um propósito preservador, tendente a evitar, diminuir ou atenuar o risco de acusações infundadas, temerárias e até caluniosas, bem como custo de imputações inúteis. E outro, preparatório, ordenado a acautelar eventuais meios de prova. Ressalva-se, desde logo, a possibilidade, aliás prevista no artigo 12 do Código de Processo Penal, de dispensa de inquérito policial, quando já se disponha, por ato ou procedimento doutra ordem, de elementos suficientes ao ajuizamento fundado da ação penal condenatória. Nesse caso, porque colhidos e documentados elementos que tornam desnecessária outra atividade preliminar específica, sob forma de procedimento, para preservar o juiz e acautelar o meio de provas, é legítimo dar início à segunda fase judicial da perseguição, mediante formalização do ato acusatório. Disso, porém, cuidarei um pouco mais à frente. A perseguição penal prévia, compreendida as suas características estruturais, tais como denominação, atos, forma, órgão que executa, grau de coniglição exigido, menor ou maior possibilidade de participação da pessoa investigada, podem diferir de sistema para sistema jurídico normativo, segundo opções de política criminal. No direito brasileiro assinado, sempre houve alguma forma de apuração preliminar ou prévia, como primeira fase da perseguição penal, variável também conforme as circunstâncias históricas e políticas do país. O Código de Processo Criminal da Primeira Instância do Império, de cunho liberal, tanto no campo da organização judiciária, ou no do procedimento, o rito, extinguiu as devassas e querelas, até então constante das ordenações, e transferiu o poder de investigação de delitos para os juízes de paz eleitos pelo povo. O procedimento de formação da culpa, ou sumário de culpa, como era ali chamado, e embriando o que depois seria regulamentado como inquérito policial, era rápido, curto e constituía a única base para a acusação criminal. Formada a culpa, os autos seguiam para o júri, provido de dois conselhos, dos quais o primeiro era o júri popular, destinado a confirmar ou reformar a pronúncia ou impronúncia, enquanto ato decisório formador de culpa. Posteriormente, a Lei nº 261, de 1841, e o Regulamento nº 120, de 1842, mudaram a feição do sumário de culpa, passando-o para a competência dos chefes de polícia, e em caso de difícil elucidação, para os juízes municipais, tendo o júri de acusação sido suprimido, e suas funções incorporadas à do juiz municipal. Como os delegados e subdelegados que pronunciavam deveriam remeter o processo ao juiz municipal para manutenção, não da decisão, ou nos casos mais complexos, para que formasse a culpa, a autoridade policial tratava de registrar os resultados das indigações anteriores a fim de auxiliar a autoridade competente em decidir da formação da culpa, compondo assim aquilo que viria a ser denominado inquérito policial. Com a edição da Lei nº 2033, de 1871, e do Decreto nº 4.824, do mesmo ano, a formação da culpa passou da esfera de atribuição das autoridades policiais para dos juízes municipais e juízes de direito, que exerciam atividade nas comarcas, e com isso as autoridades policiais deixaram de pronunciar. Diante, porém, da necessidade de colher as provas tão logo se tivesse notícia da inflação, certas atribuições foram ressalvadas às autoridades policiais, consagrando dessa forma o inquérito policial feito à polícia judiciária. A Constituição da República de 1891 entregou aos Estados-membros a competência para legislar em matéria de processo penal, podendo cada um estabelecer forma própria para a prévia apuração das infrações penais. Alguns omitiram-se, mas outros, como Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraná, Distrito Federal e Maranhão, elaboraram legislação própria. A Constituição de 1934 acabou, no entanto, com o sistema pluralista no processo penal. Com o objetivo de prover o país de um código de processo penal único, foi elaborado o projeto Vicente Rao, que dizia-se, eliminava o inquérito e criava o juizado de instrução. Este, contudo, na forma como foi concebido, em verdade, não suprimia propriamente o inquérito policial, mas apenas lhe mudava a denominação para diligências policiais, deixando à polícia a tarefa de preservar e conservar os vestígios da infração. Em virtude do golpe de Estado de 1937, o projeto não cegou a ser convertido em lei. Sobrevê, então, o Código de Processo Penal de 1941, que ao disciplinar a forma de apuração prévia, mantese o inquérito policial. Na exposição de motivos, há uma longa fundamentação do então-ministro Francisco Crump, que eu também me excuso de cansar, vossa excelência, com a leitura. O Código disciplinou o inquérito policial enquanto instrumento de apuração das infrações, repetindo no artigo 4º o conceito que lidera o Regulamento 4824-71. Cuidou das formas nas quais pode ter início, artigo 5º e 8º, do seu conteúdo e atividade, 6º, e da sua finalização, artigo 10. O inquérito, entretanto, sempre foi alvo de críticas e, de tempos em tempos, ressurge a ideia de suprimir o modelo vigente e de substituí-lo por outra forma de persecução. Por isso, visando a reforma do Código de Processo Penal como um todo, o anteprojeto Helio Tornag, de 1963, cuidava também do inquérito policial, definindo-o como simples coleta de dados que permitiriam a propositura da ação penal. Determinava ainda que, durante o inquérito, não seriam autorizados atos de acusação e de defesa, mas facultava que o acusado formulasse uma espécie de contestação antes do juízo acerca do recebimento da denúncia. O anteprojeto José Frederico Marques mantinha o inquérito policial e estatuía a possibilidade de um indiciado ou seu representante legal requerer quaisquer diligências nesta fase do procedimento e regulamentava o ônus do acusado de exercer direito de resposta antes do exame para recebimento da denúncia. O projeto de reforma de 1983 cuidava também do inquérito policial e assegurava ao indiciado ou ao seu representante o exercício do direito de defesa mediante poder de requerer diligência. Previa, ademais, um juízo liminar de recebimento da acusação a fim de que o acusado oferecesse resposta só depois da qual viriam o juízo sobre a denúncia e o despacho saneador. O projeto 4.895, de 1995, introduzia, ao lado do inquérito policial, a autuação sumária, entregava o maior poder de direção do inquérito policial ao Ministério Público e disciplinava o indiciamento. Uma lei, por fim, trouxe mudanças importantes de cenário. A lei 9.099-95, que cuida do procedimento nos casos de crime de menor potencial ofensivo, dispensando de forma direta o inquérito policial substituído pelo termo circunstanciado. Não obstante essa expressa dispensa, muitas vezes o inquérito ali se torna necessário sobretudo quando a autoria do fato seja desconhecida ou indeterminada ou aparente ser-lhe o autor inimputável ou semi-imputável bem como nas hipóteses em que não haja composição civil dos danos ou de não ser aceita a proposta nem acolhida a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa ou ainda em situações mais complexas quando os autos devem ser enviados ao juízo comum para a instauração de inquérito policial. Hoje, portanto, o instrumento legal da formação da culpa em sentido amplo, entendida como etapa preliminar destinada à apuração do fato que se deseja ilícito e típico e de sua autoria com a autoria ou participação encontra-se primordialmente no inquérito policial. Trata-se, como visto até aqui, de escolha normativa ditada por razões de política criminal. Determina no artigo 4º do Código de Processo Penal que a apuração das infrações penais da sua autoria é a atribuição da polícia judiciária. A expressão polícia judiciária é usada com dois significados jurídicos diferentes. Ora na acepção de atividade, ora na designação do próprio organismo estatal competente para a desempenhar. Entendida como atividade, a polícia consubstancia as práticas desenvolvidas no curso do inquérito policial. É, nesse sentido, tarefa de polícia judiciária a investigação e preservação dos meios de prova, como afirma a doutrina desde Costa Manso no seu processo na segunda instância. O Código de Processo Penal adota, aliás, a expressão polícia judiciária no significado de atividade, cujo conteúdo discrimina em todo o título segundo sobre a rubrica do inquérito policial, também como anotava Canuto. Saber qual organismo que é competente para exercer essa atividade de polícia judiciária pode também ser chamado de polícia judiciária, porque age depois de cometidas as infrações para, como diz a doutrina, investigar e informar os órgãos da justiça criminal acerca dos meios de prová-las. A indagação cuja resposta deve ser buscada na Constituição da República e é dada pelo artigo 144, que preceitua competir à Polícia Federal, parágrafo 1º, inciso 4º, e às Polícias Civis, parágrafo 4º, o exercício das funções de polícia judiciária enquanto atividade. Esses regulamentos relativos à Polícia Judiciária estão estatuídos no capítulo 3º da Segurança Pública e no título 5º da Defesa do Estado e Instituições Democráticas. No artigo 144 da Constituição da República, consta expressamente que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade destodos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio, dentre outros órgãos ali discriminados, das Polícias Federal, parágrafo 1º, inciso 1º e civis, parágrafo 4º. Compete, pois, às Polícias Federal e Civil as atribuições de prevenir e apurar inflações penais, exceto as militares, e exercer as funções de Polícia Judiciária. Conjugando as duas excepções da locução Polícia Judiciária, tem-se, no dizer de Sérgio Pitombo, que a Polícia, em palavras mais simples, consiste no órgão da administração direta, voltado à segurança pública. Quando atua como integrante da Justiça Penal, se diz que a Polícia é Judiciária, incumbe-lhe, com autor do Sámen de Raiz, a feitura dos inquéritos policiais, dentre outros deveres. Existe, talvez, certo exagero em vê-los apenas sobre o âmbito da administração pública. Afinal de contas, a função também faz o órgão. Quando realiza inquérito policial, a Polícia exerce função judiciária, porque, se organicamente a Polícia Judiciária é em tronca na máquina administrativa do Estado, funcionalmente ela se liga ao aparelho judiciário. Cabe, portanto, a autoridade policial civil ou federal a condição do inquérito policial, e isto ninguém discute. No caso, a questão nodal está em saber se o Ministério Público possui concorrente ou concomitantemente a atribuição constitucional para sozinho, de maneira direta e autônoma, realizar também atos de investigação e instrução na chamada primeira fase da persecução penal. O Tribunal ainda não firmou posição definitiva sobre o tema. Permito-me aqui reproduzir o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes no HC 9603 da segunda turma, datado de 15 de maio deste ano, e que sintetiza os recentes pronunciamentos da corte sobre a matéria. É uma transcrição longa, eu não sei se poderia ser dispensada, porque acho que é conhecida de todos. Pois, muito bem. A desquisição do tema passa, a meu ver, pela necessária delimitação constitucional do que seja, em primeiro lugar, a função, em segundo lugar, competência, em terceiro lugar, procedimento. E nesta empresa, vale-me, desde logo, da perspectiva constitucional desenvolvida por Gomes Canutílio para que o enunciado linguístico função policêmico comporta variedades de sentido. E aqui ele faz a discriminação, que também me parece, de qualquer modo, despicienta. Esta construção teórica que distingue função, competência e procedimento permite enfrentar com maior rigor a questão substancial da competência para a aprovação preliminar de infrações penais pelo órgão do Ministério Público, à luz soberana do texto constitucional. Assim, a primeira indagação diz respeito à pertinência subjetiva da função, entendida como programa constitucional, isto é, previsão abstrata, do conjunto de atividades atribuídas a certo órgão, da qual decorrerá a competência, enquanto conjunto dos poderes otorgados para o desempenho da função. Somente a postal resposta é que cumpre examinar a existência do procedimento juridicamente regulado e que se converte em atos a função e a competência. Em outras palavras, primeiro se há de examinar se é função do Ministério Público apurar infrações penais, daí decorrendo ou não a competência para a fazenda e só então perquirir a cerca de existência de procedimento juridicamente regulado para que a instituição transforme em atos a função e a competência que lhe tenham sido eventualmente otorgadas pela Constituição da República. Entendo que esse proceder metodológico nos conduz de forma mais clara e serena a solução constitucional do tema objeto teórico da discussão central desta causa. Por isso, entra a análise da função e da atividade dos órgãos da persecução, sempre com os olhos voltados à Constituição da República. As funções e as competências, tanto do Ministério Público como da Polícia, como já se viu, vêm delimitadas na Constituição da República. O Ministério Público está regulamentado na sessão do capítulo IV e, segundo o artigo 127.1, é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. No 129, estão taxativamente arroladas as funções institucionais do Ministério Público. Friso, logo, que não existe em nosso ordenamento constitucional, norma expressa que permita ao Ministério Público realizar investigação e instrução preliminar ou preparatória da ação penal. Pretende-se inferir tal atribuição a leitura conjugada da Constituição, do Código de Processo Penal, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e da Lei Orgânica do Ministério Público e da União. E os argumentos alinhavados para sustentar a legitimidade de investigações criminais pelo Ministério Público, sejam denominadas investigações preliminares, procedimentos investigatórios preliminares ou procedimentos administrativos criminais, podem ser assim resumidos. 1. Por ser o Ministério Público titular da ação penal de conhecimento e de iniciativa pública, teria, por conseguinte, em razão da chamada teoria dos poderes implícitos, poder realizar diligências investigatórias e instrutórias diretamente, quando entendesse necessário. 2. Para tanto, haveria a legitimação constitucional fundada no 129, inciso 9, e base legal revelada pelo artigo 5º, inciso 6º, parágrafo 2º e artigo 8º, inciso 5º da Lei Complementar 75 de 1993. Os poderes de investigação do Ministério Público decorreriam da amplitude da norma inserida no inciso 9º do artigo 129 da Constituição que lhe facultam o exercício de, verbes, outras funções que lhe forem conferidas desde que compatíveis com sua finalidade. 3. O inciso 6º do 129 da Constituição teria ido além, atribuindo ao Ministério Público o poder de expedir notificações e requisitar informações de documentos nos procedimentos administrativos e sua competência na forma da Lei Complementar respectiva, que é a Lei Complementar 75, ou ainda, em artigo 26.1, as linhas A e B da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 4. Inexistiria o monopólio da polícia para a realização da primeira fase da persecução criminal. O artigo 144 da Constituição teria tido o só escopo de distribuir as atribuições entre as diversas polícias, federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar. O parágrafo único do artigo 4 do Código Processional admite, aliás, expressamente, que autoridades administrativas diversas das de polícia judiciária possam exercer função investigatória, como acontece, por exemplo, no âmbito das comissões parlamentares de inquérito. Quinto, sustenta-se, pois, que não faria sentido manter o titular da ação penal de iniciativa pública como um mero espectador das atividades desenvolvidas pela polícia. Argumenta-se, depois, que não é esse o modelo adotado nos sistemas processuais penais europeus contemporâneos. E, além disso, admitido-se formulação de denúncia que prescinda de inquérito policial como autoriza o 12 do Código de Processo Penal, deveria também poder, pelo Ministério Público, por boa razão lógica, investigar direta e autonomamente. Analiso os argumentos. Argumenta-se que, sendo o Ministério Público titular da ação penal de iniciativa pública conforme o 129.1 da Constituição, estaria, por consequência, em razão da teoria dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos, autorizado a realizar diligências investigatórias quando necessário. Aduce, nesse sentido, que tais poderes de investigação decorreriam da abertura dada pela norma inscrita no inciso 9 do 129 da Constituição. O que extrai, porém, dessa norma é exatamente o oposto. Penso que o texto constitucional deixa muito claro que não constitui função do Ministério Público apurar infrações penais mediante atos próprios de investigação e de instrução na primeira fase de persecução penal. A luz das distinções dogmáticas de canotilho, o 129, ao atribuir ao Ministério Público certas funções, fez-lhe empregando a locução no sentido de competência, entendida como autorização do exercício de poder, atividade, para proteção dos cidadãos sem cometerem função nem competência de apurar infrações penais. É o que se tira do disposto no inciso 1, que diz textualmente, 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Como se vê, logo, sem grande esforço, o preceito cuida apenas da legitimidade para promover a ação penal de iniciativa pública, sem menção alguma à função de concedir inquérito nem a apuração preliminar de infrações penais. Não custa, aliás, observar que a Constituição Rua da República até relativizou o monopólio do Ministério Público no tocante à legitimação para mover a ação penal de iniciativa pública, a estabelecer no artigo 5º inciso 59, que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intertada no prazo legal. ademais, a isenta leitura do disposto do inciso 3 do 129, onde se estatua e que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difuso e coletivo, demonstra de modo nítido que quando pretendeu atribuir fustão investigativa ao Ministério Público, a constituição o fez em termos expressos. Provém ainda o inciso 8 do 129, são funções institucionais do Ministério 8 requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Esta outra norma revela, a meu ver, as inteiras que longe do que poderia sugerir uma visão apressada do inciso 3, a Constituição da República discerne muito bem das outras fases da persecução penal, a primeira ou preliminar, correspondente ao escopo do inquérito policial, cuja condução não incluiu entre as funções definidas ao Ministério Público. Não só não a incluiu, como lhe exigiu antes que quando deva requisite isto, evidentemente, a outro órgão, diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, sempre indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações. E por que não impôs igualzelo ao otorgar a função de promover inquérito civil? A única resposta jurídica sensata, penso, está em que a Constituição Federal timbrou em distinguir e separar entre dois órgãos, Polícia Judiciária e Ministério Público, as funções respectivas de apurar infrações penais e a de acusar em juízo, diversamente do que dispôs sobre o inquérito civil, na óbvia pressuposição da grave, mas necessária e regulamentada restrição que a persecução crime representa os direitos fundamentais. Daí vem não só a distinção e a separação daquelas funções, mas ainda a necessidade de fundamentação jurídica, a qual, note-se mais uma vez, não é sequer exigida a instauração de inquérito civil. E a eloquente coerência e disciplina sistemática, ao excluir da esfera de atuação institucional do Ministério Público a função de apuração prévia de infrações penais, a qual delegou expressa e exclusivamente a Polícia, incumbir o Ministério Público do relevantíssimo controle externo da atividade policial, demonstrando ipso facto que, pela razão já exposta de necessário resguardo aos direitos fundamentais do cidadão contra eventuais abusos, as investigações preliminares da prática de delito de encargo da Polícia postulam fiscalização heterônoma. Veja-se, são funções instituais. sete, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no inciso anterior. No conjunto dessas provisões constitucionais, vê-se, a meu ver, com devido respeito, a margem de qualquer dúvida razoável, que a Constituição não conferiu ao Ministério Público a função de apurar preliminar, apuração preliminar de infrações penais, de modo que seria fraudá-las todas, fraus constituições, extrair a tal competência, a leitura isolada do disposto no inciso 9, no inciso 9, onde consta, dentre outras, dentre suas funções institucionais, a dizer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo liberdade da representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. E isto percebeu com seu habitual descortino, José Afonso da Silva, ao repudiar, neste caso, a invocação da doutrina dos poderes implícitos. Diz o eminente professor, poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade ou órgão ou instituição. Se ela otorgou, e grifo o que sua excelência diz, se ela otorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como falar em poderes implícitos, onde ele foi explicitado, expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? No caso, sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema conferindo a investigação na esfera penal à polícia e a judiciária. Logo, ela não cabe a nenhum outro órgão instituição, nem, portanto, ao Ministério Público. Digo, no 144, parágrafo 1º, a Constituição estabelece, parágrafo 1º, a Polícia Federal instituída por lei como ordem permanente e tal, destina-se, 1, a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas, etc, etc. Inciso 4º, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. No parágrafo 4º, determina as polícias civis dirigidas por delegados de carreira em cume, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A transparência semântica desses enunciados evidencia, a meu ver, que a Constituição de modo expresso cometeu a função e a competência para apuração de infrações penais tão somente as polícias federais e civis, sem as partilharem texto e modo algum com o Ministério Público, cujas atribuições, embora conexas, são distintas. E a sua manifesta Rácio Iuris diz com a intuitiva necessidade de delimitação e distribuição entre organismos públicos diversos dos poderes inerentes a todas as atividades e fases da persecução penal, com vistas à estrita observância da lei e à consequente proteção do cidadão. E é esta a razão substantiva porque não vejo como a Lei 8.625 ou a Lei Complementar 75 poderiam, sem incorrer em grossa inconstitucionalidade, ter atribuído também ao Ministério Público funções e competências que, reservadas às instituições policiais, lhe foram mergadas pela Constituição Federal. Mas o fato é que não lhes atribuíram. Antes, o primeiro desses diplomas, a Lei Complementar 75, só reafirma as dicções constitucionais, leio do artigo 87, inciso 3, e como o Ministério Público da União, sempre que necessário, decide suas funções institucionais. 3, requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. É verdade que, no artigo subsequente, lhe prevê poderes de realização direta de diligências instrumentais ou instrutórias. Mas, basta tentar, no expressivo fraseado que compõe a disposição do caput, para arredar logo qualquer tentação de entrever na discriminação desses poderes, ou torna de função e competência para apuração preliminar de infrações penais. Leia-se, artigo 8º, para o exercício de suas atribuições. O Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, aí discrimina, notificar o estímulo, requisitar informações, etc, 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 etc. Como ressalta vistoso o enunciado normativo, a previsão de tais poderes, longe de instituir conjunto de atribuições autônomos, serve apenas como instrumento operacional para, como diz o CAP, o exercício das atribuições do Ministério Público nos procedimentos de sua competência, a qual é definida pela Constituição e por normas subalternas que lhe sejam compatíveis, entre as quais não se encontra nem descobre a desercer poder de polícia judiciária. Isso, cusa advertir que sustentar coisa contrária, recoberta por qualquer etiqueta linguística, sobre caracterizar uma interpretação forçada do texto, cujos limites léxicos não toleram distorção semântica, a qual já seria contra a legem, implicaria fraude escancarada à Constituição da República. Não se tira, tampouco, outra conclusão ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.625, cujas proposições, de igual modo, só confirmam os preceitos constitucionais e as regras correspondentes da Lei nº 75 do mesmo ano. diz no artigo 26, no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá instalar inquéritos civis, pedir notificações, requisitar informações, promover inspeções, etc. Inciso 4, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar observado no 1629 e o 8º da Constituição Federal, podendo acompanhado. Do ponto de vista específico do ordenamento institucional, não subsiste, põe a meu aviso, nenhuma dúvida de que não compete ao Ministério Público exercer atividades de Polícia Judiciária, as quais, tendentes à apuração das infrações pedais, seja lá o nome que se lhe dê aos procedimentos ou apoio na capa dos autos, foram, com declarada exclusividade, cometidas as Polícias Federal e Civis pela Constituição da República, segundo cláusulas pontuais do 144, que eu até tornaria a transcrever para manter viva a matriz do meu discurso, mas eu não vou fazer em homenagem a vossa excelência. No quadro das normas e das razões constitucionais, a instituição que investiga não promove ação penal e a que promove não investiga. É verdade que, como agora argumentou o eminente Procurador-Geral, isto pode ser objeto de deliberação político-constitucional. O Brasil não adotou a possibilidade da conjunção dessas legitimações. Não por acaso, se não por deliberada congruência, deram-se ao Ministério Público no 129, sete da Constituição, como já enfatizei, a função e a competência de exercer o controle externo da atividade policial, por ser intuitivo que quem investiga não pode, ao mesmo tempo, controlar a legalidade de tais investigações. Não me escapa a importância das preocupações sobre a eventual necessidade, ditadas por exigência da disforme realidade brasileira, de mudança do regime adotado na matéria pela Constituição e, em particular, sobre situações extremas, como a de supostos ilícitos praticados por policiais, a cujo respeito se questiona se a autoridade policial teria isenção suficiente para a sua rigorosa apuração. A estas, responde o próprio sistema jurídico-constitucional em que se entregou ao Ministério Público o cuspícuo dever de controle externo da atividade policial, mediante exercício de todos os poderes indispensáveis ao formar o escrutínio da regularidade das investigações oficiais da polícia mesma. A aquelas, observa mais uma vez, que não é papel desta Corte atuar como legislador policitivo, inovando, sob o pretexto de mera interpretação, o teor de normas constitucionais legais instituídas de qualquer vício, para remediar eventuais disfunções orgânicas. Recordo ao propósito que tramita na Câmara do Deputado o projeto de lei de 2045 de 2010, no qual se propõem regras gerais para investigação criminal, sem, contudo, extinguir a figura do inquérito. Foi-lhe agora pensado o projeto de lei 7.987, da autoria do deputado Mírio Teixeira, e cujo texto, no artigo 9, parágrafo 2, de lei, é atividade exclusiva da polícia judiciária apuração de infração penal, sendo vetado ao Ministério Público realizar diretamente investigações no âmbito de procedimento criminal. Isso que usaria fazer referência à PEC 37A de 2011, que é de autoria do deputado Lourival Mendes, e que está aguardando aparecer da comissão especial já designada, e que acrescenta ao artigo 154, o parágrafo 10, que diz, e declaradamente, que a apuração das infrações penais incumbe privativamente as polícias federais e civis dos Estados e do Distrito Federal. Outro dos fundamentos da tese oposta nasce do artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, cujo cânone admite é verdade que autoridades administrativas estranhas à organização postial recebam da lei competência para o exercício da função de polícia judiciária. Mas aqui é de concordar logo com a irrefutável objeção do professor José Afonso da Senna quando puderam. Argumenta-se que a Constituição não diferiu à polícia judiciária o monopólio da investigação criminal. É verdade. Mas as exceções estão expressas na própria Constituição e nenhuma delas contempla o Ministério Puro. Entre essas exceções expressas, digo eu, está, por exemplo, o caso das comissões parlamentares de inquérito, o que significa que o fato de ser atribuído às polícias federais e civis a poderes de polícia judiciária não caça aquilo que a Constituição também otorga nos mesmos termos a outros organismos como as comissões parlamentares de inquérito que são investidas de poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais inclusive os de polícia judiciária ex-vido o artigo 58 parágrafo terceiro da Constituição. E a objeção já de si intransponível não exclui a crítica da não menor impropriedade de se pretender interpretar a Constituição da República sob a ótica da legislação infraconstitucional aforciore diante da larga distância cronológica histórica ideológica e política que separa a Constituição de 88 e o Código de Processo Penal de 41 como se este pudesse legitimar a atribuição de poderes que aquela repudia. O que é de mistério aliás em casos como este e não raro tendo feito esta corte é antes reconstruir a interpretação desse velho arcabouço processual penal declarando-lhes as incompatibilidades com o ordenamento constitucional supervinente. Hoje a chamada formação da culpa enquanto fase destinada à apuração do fato que se deseia ilícito e típico de sua autoria como procedimento preparatório à instauração da ação penal se dá primordialmente no inquérito conduzido pelas autoridades policiais como estatua em artigos quatro capos do código de processo penal. Esta é a regra não porém absoluta. É que convém lembrar isto também já foi lembrado não apenas da tribuna mas também pelo ilustríssimo procurador-geral da república convém lembrar a existência válida dos institutos do inquérito policial militar do inquérito administrativo estrito senso do inquérito civil atinente a ação civil pública do inquérito parlamentar e até da modalidade de formação da culpa nos crimes contra a propriedade intelectual ou imaterial. Há portanto nas três esferas de poder distintas formas que ou são já por natureza preliminares de persecução penal como por exemplo o inquérito policial militar o que podem na prática funcionar como tais e todas elas lícitas. Na obra da administração pública por exemplo os processos administrativos disciplinares ou não podem eventualmente darem sejo a ações penais de conhecimento de natureza condenatória desde que revelem razão de fenômeno jurídico da chamada múltipla incidência normativa elementos suficientes da acusação penal formal estou me referindo a hipótese em que o mesmo fato parcela do mesmo fato histórico pode ao mesmo tempo ser objeto de fato espécie de normas civis criminais sendo por isso mesmo ao mesmo tempo fato típico de lícito administrativo e lícito penal nisso ninguém põe em dúvida sabe-se nesse sentido que a relação por exemplo a crimes contra a ordem tributária a ordem econômica e o sistema financeiro não é raro que procedimento administrativo orientando o fisco de ordem do sistema brasileiro de defesa da concorrência do banco central ou da comissão de valores imobiliários funcione como legítimo procedimento cujo resultado seja capaz de instruir e fundamentar a instalação da ação penal de igual modo nas ações penais dirigidas a apurar o cometimento de crimes funcionais os dados de processos administrativos figuram no mais das vezes como suporte bastante da denúncia substituindo o inquérito policial nos exatos termos do artigo 503 do quadro processo penal também em casos de crimes contra o meio ambiente procedimentos realizados por órgão do sistema nacional dependiente podem servir de base a proceduração penal assim como podem procedimentos administrativos levados a cabo por exemplo por órgãos do sistema nacional de proteção ao consumidor contra delitos contra as relações de consumo e isto me parece importante é que não poucas vezes o fato histórico subjacente à tipificação de ilícito administrativo configura ao mesmo tempo ilícito penal a autoridade a autoridade sublime que no exercício da função de apuração de ilícito administrativo de ilícito administrativo de caráter disciplinar ou não tome conhecimento da possível prática de crime de ação pública à luz dos elementos escolhidos em procedimento regular isto é conforme as regras jurídicas deve comunicá-lo autoridade competente sublime incidir na contravenção do 66 junto a lei de contraversões penais ou nos crimes de prevaricação de condescendência criminosa da mesma forma o inquérito parlamentar realizado por comissão parlamentar pode servir de base de acusação criminal quando o fato apurado no legislativo seja aparentemente ilícito típico e culpável nos crimes contra propriedade imaterial a formação judicial do corpo de delito configura forma preliminar preparatória do processo penal além da licitude do uso suficiente de elementos probatórios produzidos em outras instâncias administrativas pode também haver dispensa da investigação pré-de-inquérito para efeito da propositura da ação penal nos termos de 2.112 do quadro judicial neste passo é fundamental tornar impatente que essa teórica aproveitabilidade jurídica das provas coligidas em todos esses procedimentos alternativos as quais bastando a legitimar a instalação da ação penal tornam precedível a abertura de inquérito policial não decorre da aparente incidência do parágrafo 1 do artigo 4 do processo penal que preceitua artigo 4 capte a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território de suas escritórias parágrafo único a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem seja por lei cometida a mesma função isto é a função do polícia judiciário é que diante a comissão parlamentar de inquérito nenhuma dessas outras autoridades a que me referi todas não policiais que colhem as provas úteis e procedimentos alternativos regulados por lei está investida de função e competência constitucional nem sequer legal se esta bastasse para o exercício dos poderes de polícia judiciária nem as colhe nessa condição senão que age cada uma dessas autoridades num só desempenho de função e competência meramente administrativas deferidas pela lei para o fim específico de apuração de liços administrativos cuja demonstração pode fazer dispensável abertura de inquérito policial se o mesmo fato histórico demonstrado seja em tese também criminoso não se trata pois de hipótese de atribuição de competência de polícia judiciária por norma infraconstitucional o quarto do código de processo mas da previsão constitucional e legal de outras competências de cujo exercício pode resultar também dados retóricos probatóricos que nos termos do ordenamento processual penal dispensam por inutilidade consequente procedimento específico de polícia judiciária de onde tais exemplos não se prestam tão pouco a confortar de algum outro modo o argumento de que a lei poderia dar ao Ministério Público função e competência de polícia judiciária submeto desde logo neste ponto a elevada reflexão da corte à luz do artigo quinto incisos 45 e 46 da Constituição da República as repercussões que tem na espécie a natureza pessoal individual e subjetiva da responsabilidade criminal esta singular natureza da responsabilidade penal não pode deixar de refletir-se no perfil do instrumento metodológico de sua apuração que é a persecução crimes considerada em todas as suas fases e uma de suas mais imediatas e vigorosas consequências em tal em que só se concebe propositura lícita ou legítima de ação penal com base exclusiva em elementos reunidos em outras formas de apuração preliminar que não do inquérito se tal prova contém indícios que inculcando materialidade do fato de autoria caracterize justa causa para a instalação do processo e a razão intuitiva é porque a tutela constitucional dos direitos e garantias individuais não permite sujeitar ninguém aos constrangimentos inerentes à pendência do processo criminal sem suporte probatório mínimo que o torne viável e como tal tenha peso axiológico para justificar a consequente restrição à esfera jurídica do réu e não é só embora a serventia teórica das provas colhidas alures nesses procedimentos administrativos para fins de legitimação da instalação da penal não provenha como já acentuei da incidência do disposto para fundo do artigo 4º do 4º processo penal exige-se sim lei válida e constitucional que discipline os respectivos procedimentos administrativos para que seus resultados se tornem aproveitáveis no âmbito criminal e dispense a abertura de inquérito não é à toa pois que todos os exemplos que citei são de procedimentos administrativos regulados por lei que só da lei pode emanar valia jurídica de elementos probatórios não coligidos em inquérito para corporificar justa causa ao processo crime e por ver o claro excuso largos latins bastando a necessária reverência ao disposto do artigo 1º e 5º inciso 2 54 e 55 da constituição no estado democrático de direito ninguém pode comportar-se a mais da legalidade se nisso ao particular vale o princípio de que é permitido tudo o que a lei não lhe proíba ao poder público só é dado fazer o que lhe autorize a lei é nesse sentido que se deve entender diz o Zé Fonso da Silva a certiva de que o estado o poder público os administradores não podem exigir qualquer ação nem qualquer abstenção nem mandar tampouco proibir nada os administradores da virtude de lei isso já o Antônio Bandeira de mérito adverte é a representação popular ou legislativa que deve impessoalmente definir na lei e na conformidade da constituição os interesses públicos e meios e modos de persegui-los cabendo ao executivo cumprindo ditas leis dá-lhes a concreção necessária por isso se diz na conformidade da máxima oriunda do direito inglês e no estado de direito quer-se o governo das leis e não dos homens impera o the rule of law not of me digo em suma o poder público no estado democrático direito só pode agir estritamente segundo o lege como já adiantei a conversão da competência que no caso parece absolutamente ausenta em atos dá-se sempre em procedimentos juridicamente regulados ou em outras palavras como diz Canotilio o exercício das funções públicas está sujeito a um item procedimental juridicamente adequado a garantia dos direitos fundamentais e a defesa dos princípios básicos do estado de direito democrático assim digo ainda quando por epítome por hipótese se pudesse extrair ao 129 da constituição a suposta competência do ministério para apurar a prática de inflações penais é evidente que só poderia ser exercida nos precisos termos da necessária disciplina de lei em procedimento juridicamente regulado à vista das clausas constitucionais do devido processo legal e da competência privativa da união do 22.1 que como é mais que óbvio a matéria processual abrange o procedimento por observar na primeira fase da persecução crítica bem logo daí que são irritas e frustradas as tentativas de regulamentação da matéria por via de resoluções e aqui me refiro dentre outras estaduais e federais designadamente a resolução 13 de 2006 do conselho nacional do ministério público dos três grandes modelos existentes para conceber e regular atuação do órgão encarregado de competência de polícia judiciária cujo poder se concentra na investigação policial promover a instrução penal preliminar poderia nosso sistema jurídico ter adotado qualquer dos outros dois seja do juiz instrutor ou do promotor investigador desde que o fizesse mediante particularizada disciplina legal condizente com a constituição sobretudo com o resguardo do direito de defesa abrindo parêntese é preciso convir em que considerar o membro do ministério público ao mesmo tempo como advogado sem paixão e juiz sem imparcialidade segundo a expressiva qualificação de Calamandrei fora exigir-lhe demais na condição de parte e curadosa seria humano e natural que nem sempre pudesse condizir com objetividade e isenção a primeira fase da persecução do crime acabando nesse papel por eventualmente causar o prejuízo do acusado e a sua defesa aí diz a doutrina a acusação formal clara e final à prova é garantia da defesa e juízo do acusado espera-se então do acusador imparcialidade tanto que se permite arguir-lhe a suspeição e impedimento ou outra incompatibilidade com determinada causa penal é o que se encontra na lei do processo dirigir a investigação e a instituição preparatória no sistema vigorante pode comprometer a imparcialidade desponta o risco da procura orientada de prova para licençar certo propósito antes estabelecido com abandono até do que interessa ao envolvido imparcialidade viciada diz Pitombo desatende a justiça nesse ponto é de rigor lembrar notável precedente desta corte representado no julgamento do RHC 48728 da qual foi o relator o saudoso ministro Luiz Galotti em 1971 ainda sob o regramento constitucional de viés autoritário os ministros expressaram funda preocupação com a hipótese de se concentrarem os poderes de investigar e de denunciar na mesma autoridade pública transcreva o propósito excerto do voto do ministro Amaral Santos mas entre investigação e a denúncia vai a formulação de um juízo de valor a estimação da investigação por outras palavras na denúncia ao resultado de um juízo sobre a investigação isto é um opus um processo de natureza administrativa desprovido de elementos fatos e provas para oferecer apreciação de quem vai formular juízo da investigação da investigação o mais que se pode concluir é que o órgão encarregado dela relatando-a ofereça ao órgão incumbido do poder de representação judicial este independente autônomo segundo seu próprio juízo encontrará ou não na investigação elementos fatos de provatório suficiente para a formulação e oferecimento da denúncia após o autor da investigação e o indestinatário da investigação que em razão mesmo de suas tradições não pode se unipessoalizar permitindo que o autor da investigação isto é o seu dirigente orientador ou executor ele próprio aprecia os resultados e lhe confira idoneidade bastante para que o fundamento nela propor a ação penal corresponda a entregar a mesma pessoa o poder de ajuizar dos seus próprios atos que repugne a consciência jurídica e remata em suma no sistema brasileiro em que o Ministério Público oferecerá denúncia quando encontrar elementos suficientes para ela podendo até mesmo recusar-se a denunciar por não encontrá-los existe veemente incompatibilidade jurídica entre o autor da investigação e o órgão estatal titular do direito penal o promotor é parte mas não parte para apreciar suas investigações ainda sob impedimento do promotor que atua como presidente da sindicância para investigar os fatos sublinhou então o ministro António Nerv resumo todos os fundamentos do voto o terceiro que aliás deveria ser indicado em primeiro lugar é o de que o procurador ele mesmo fez a sindicância sua investigação ofereceu a denúncia com base no que investigou anomalia esta que não se harmoniza como é óbvio com o processo penal internacional vigente que comete a autoridade o poder de investigar a existência do crime e a outra o poder de denunciar o autor que foi indiciado em tal investigação isto para garantia do indiciado o funcionário que faz a investigação a sindicância não pode acusar o ministro Tom Pessoa Flores citando outros precedentes do tribunal não foi menos incisivo e eu vou escusar-me de que é um longo voto em que sua excelência chega à mesma conclusão por todas essas razões as quais me avigoram o convencimento que venho externando é que fechando o parêntese deixo registradas também minhas sérias dúvidas quanto à conveniência política e adequação jurídica da adoção de tal modelo de Iuri Condendo retomo o raciocínio para enquerecer as percuscentes observações de René Ariadotti o chamado procedimento administrativo e investigatório do Ministério Público ou designação equivalente ofende o princípio do devido processo legal por quê? a. não há prazo de encerramento b. não há controle jurisdicional c. o iniciado do suspeito não tem faculdade de requerir diligência e atenção ao princípio da verdade material d. o sigilo do procedimento é a regra e não a exceção do CPP um procedimento administrativo formal portaria, autuação juntado, documento registro, etc. para ter força cogente e suscetível de expedir notificação e distribuição inclusive para suspeitos indiciados exige a previsão legislativa do seu funcionamento regular em obediência aos princípios do devido processo legal no plano geral e da legalidade no plano pessoal um procedimento administrativo formal para investigar crimes não pode ser objeto de lei estadual frente a regra constitucional que defere à união em caráter privativo a competência para legislar sobre o direito processual 22.1 a cláusula do devido processo legal a meu ver só tolera investigação ali onde haja lei que a discipline e não qualquer lei senão aquela que sirva a dupla função instrumental do procedimento prévio averiguar a existência do delito e sua autoria bem como evitar acusações infundada como bem ponderado por o professor René Ariel a investigação direta pelo ministério público no quadro constitucional vigente não atende a nenhum daqueles requisitos arrolados simplesmente porque não encontrando o vale do apoio legal produziria consequências insuportáveis dentro do sistema governado pelos princípios elementares do devido processo da lei primeiro não há prazo para diligências nem para sua conclusão não se disciplina os limites do seu objeto não se submete a controle judicial que carece de existência jurídica não se assujeita a publicidade geral dos atos administrativos da qual o sigilo é exceção ainda assim sempre motivado e fundado em disposição de lei não prevê e não garante exercício de direito de defesa nem sequer providência de ser ouvido a vítima não se subjuga o controle judicial dos atos de arquivamento e de desarquivamento criando situação de permanente insegurança para as pessoas tidas por suspeito investigada não contém regras para a produção das provas nem para aferição de sua consequente validez e do ponto de vista de coisas práticas como o professor já enumerou não provê sobre o registro de numeração dos autos nem tampouco sobre o seu destino quando a investigação já não interessa ao Ministério Público não se deve esquecer ademais que atos instrutórios que próprio dessa fase antecedente à propositura da ação penal são irrepetíveis e como tais dotados de efeito jurídico processual absoluto como por exemplo reconhecimento a juntada de documentos a busca e apreensão etc as quais seriam praticadas na hipótese a margem e a rebelia da lei como conceber-se sob o signo do Estado constitucional a produção de prova adotada de efeito probatório absoluto e não encontre disciplina em lei o saudoso jurista Sérgio Pitombo bem ilustra sobre outros aspectos não menos nevrálgicos a dificuldade invencível de o Ministério Público exercer funções típicas de polícia judiciária no sistema de direito processual penal o procurador da República e o promotor de justiça não se consideram autoridade não podem presidir atos de prisão em fragmento delito nem usar o instituto da voz de prisão não se admite que em certos casos concedam fiança não se aceita que solicita o Poder Judiciário para si autorização ou cumpro de modo direto mandado judicial de busca e apreensão não guardam o poder de ordinário restituição quando cabível de coisa perdida muito menos pretender a infiltração de agentes seus em tarefas de investigação a autoridade na fase extrajudicial da persecução penal denominada procedimental de inquérito é quem pode exercer por inteiro as funções de polícia judiciária tal como marcados na lei maior precisa o Ministério Público por isso no correndo precedido procedimento investigatório e estrutural que instaurou requisitar o concurso da Polícia Judiciária Federal ou Estadual o procedimento assim torna-se híbrido causando tumulto na Justiça Criminal e relembro que embora autorizada por ação direta de infrações penais pelo Ministério Público ainda assim o Ministério Público continuaria a depender da Polícia e do Judiciário no correndo da investigação em síntese dizia o saudoso desembargador e professor procurador da República e promotores necessitam do serviço das autoridades policiais para levar avante o pretexto procedimento preparatório que vem iniciar Polícia Judiciária a vida por inconfiável secundando os não obstante fiscalizados e corrigidos de maneira externa pelo Ministério Público mas ainda a dúvida de quem faria o controle interno do mencionado procedimento administrativo ministerial operacionalizando pela Polícia Judiciária a mando e comando dos procuradores da República e promotores de justiça o artificialismo da ideia de imaginar a atuação administrativa interno do Ministério Público para apuração de infrações penais rompe com a lógica mostra-se suspeita de outra destinação além de provar da busca e etc. Por isso tudo ele termina as possibilidades do Ministério Público investigar diretamente depende da previsão legal de disposições regulamentando a investigação de tal sorte que as lesões decorrentes do abuso na investigação possam ser objeto de reclamação perante o Judiciário princípio da inafastabilidade de justiça e o sistema de freios e contrapesos possa funcional aduce ainda que podendo oferecer denúncia direta isto é sem instauração prévia de investigação policial poderia o Ministério Público por vida de consequência investigar diretamente o argumento além de não ter valor no âmbito do direito público não se sustentaria diante da expressa reserva constitucional de competência otorgada às polícias federal e civis que devem exercer o mediano do estudo legalmente regulamentado que eu inquérito alega-se por fim que não varia sentido manter o titular da ação penal na posição de mero espectador das investigações desenvolvidas pela polícia até porque não seria este o modelo adotado por exemplo nos sistemas processuais europeus contemporâneos tal postura que guarda mais sentido crítico que na verdade consistência jurídica pressupõe a ideia de que o inquérito policial constituiria apenas base para a acusação legítima e nisto revela quando menos uma visão parcial da realidade o inquérito é também suporte para o arquivamento do procedimento investigatório quando se verifique sejam ineficazes as provas reunidas quanto a existência do fato ou definição da autoria ou quando logo demonstre que o fato é inexistente ou atípico ou ainda que a causa de exclusão da anjurididade ou distinção de punibilidade e nesses termos caracteriza um poderoso instrumento de defesa e de tutela de direitos fundamentais na medida em que muitos desses casos a obrigatória decisão judicial do arquivamento é recoberta por rest judicata material como se assentou esta corte em vários precedentes que eu cito não creio mereça consideração a referência a modelos estranhos cuja experiência ainda quando bem sucedida no contexto cultural e que foram adotadas e nada influi no reconhecimento do perfil do nosso direito positivo nomeadamente na organização dos poderes públicos e no arcabouço processual penal é matéria de algum relevo apenas de lege ferenda e subentendendo a existência de motivos apócrifos ligados a crítica de eventual ineficiência e até a desconfiança quanto ao cumprimento das funções policiais o certo é que como já demonstrado criando textos expressos da constituição o ministério público não é espectador passivo das investigações criminais ele competiu nas importantíssimas e decisivas tarefas de exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar e de requisitar diligências de investigação e a instauração do inquérito de investigação indicando os fundamentos jurídicos de sua manifestação e de acompanhar esses atos não vejo em suma como nem por ônico devido respeito reconhecer ao ministério público competência para mediante procedimento investigativo destinado a apuração de infrações penais como medida preparatória a instauração de ação penal e exercer poderes da polícia judiciária reservados aos organismos policiais sobre cujas correspondentes atividades têm no entanto poder de requisição e de fiscalização Tucci Lauria Tucci diz o seguinte os referenciados os regramentos constitucionais determinam destacadamente os campos de atuação de cada uma dessas instituições estatuais atuantes na persecução do crime distinguindo entre atividade distritória atribuída à polícia judiciária e a dela provocatória e supervisora concedida ao ministério e agora o senhor presidente a guisa de premissa para a conclusão no voto está no fim concedo porém com o santo diamunto já o fiz do julgamento do HC 93 224 que a luz da ordem jurídica vigente possa o ministério público realizar diretamente atividades de investigação da prática de delitos para fins de preparação e eventual instauração de ação penal em hipóteses excepcionais e taxativas desde que se observem certas condições e cautelas tendentes a previsar os direitos e garantias assegurados na cláusula constitucional do justo processo a lei aliás como admite os precedentes da corte o HC 89 837 relatado pelo ministro Celso de Mello 91 613 pelo ministro Gilmar Mendes tenho contudo com a devida vênia que tal excepcionalidade exige predefinição de limites estreitos e claros a começar pela necessidade de que a atuação do ministério público se desenvolva e documente em procedimento formal de rega público e sempre submetido ao controle judicial nos mesmos termos em que se documentam e desenvolvem os inquéritos policiais lembro que a corte já se viu compelida a garantir ao patrônio de pessoa investigada ao acesso aos autos de investigação conduzida durante dois anos pelo ministério público mas até então marcado por sigilo oposto também ao poder judiciário refiro-me ao HC 88 190 da qual fui relator e se não me falha a maior participou do julgamento ministro julgamento vossa excelência onde nós deferimos a ordem para que o patrônio tivesse acerto aos autos de um procedimento sigiloso que corria há dois anos a revelia de todo mundo essas condições primárias a que eu me referi são essenciais mas não bastam para legitimar a investigação do ministério público a qual precisa estar ainda justificada por qualquer das competências funcionais prevista na constituição da república e na legislação subalterna no preciso sentido de que os atos de polícia judiciária sejam praticados em razão da competência já atribuída para investigar administrativa os próprios membros e servidores da instituição as autoridades e agentes policiais cujo comportamento seja em tese criminoso ou para suprir omissão ou recusa dessas mesmas autoridades em instaurar inquérito policial pois em todas essas hipóteses a prática de eventual delito pode figurada no mesmo fato alto coexistir com a prática de infração disciplinar ou funcional é que como se viu o mesmo fato histórico pode comportar mais de uma qualificação e consequência jurídico normativa em palavras mais simples admito que o ministério público promova atividades de investigação de ações penais ou medida preparatória para instalação de ação penal desde que o faça nas seguintes condições primeiro mediante procedimento regulado por analogia pelas normas que governam o inquérito policial segundo que por consequência o procedimento seja de rega público e sempre supervisionado pelo poder judiciário terceiro que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente criminosos praticados por membros dos servidores da própria instituição a praticados por autoridades ou agentes policiais b ou praticados por terceiros se a respeito a autoridade policial notificada não haja instaurado inquérito policial este é em suma o resumo das minhas conclusões no caso deste IRE não estão presentes os requisitos dessa excepcionalidade tratando-se de crime de desobediência praticado pelo prefeito o ministério público não tem a meu sentir legitimidade para conduzir procedimento investigatório ao todo e assim tendo em vista que o procedimento administrativo 270 de 2006 realizado pela procuradoria de combate aos crimes precadrados por agentes políticos municipais em atuação do ministério público do estado de minas gerais é a única base para a denúncia apresentada contra o hora recorrente deste modo não dá resta que sustente a correspondente ação penal não houve inquérito não houve nenhum outro dado serviu-lhe de apoio apenas o procedimento conduzido unilateralmente pelo ministério público estadual por todos os pontos subredientes pedindo escusas pelo alongado do meu voto mas a matéria eu considero relevantíssimo eu dou provimento ao recurso para decretar a nulidade ab início do processo clínico cujo nome consta dos autos em trânsito perante tribunal de justiça do estado minas gerais e que figura como réu por hora recorrente é como o voto muito bem então vossa excelência dá provimento ao recurso para esse específico fim de anulado desde o início ab início portanto o processo penal instaurado contra jairo de sosa coelho aqui recorrente senhor presidente pela ordem se vossa excelência for suspender a sessão para tomada de votos eu vou pedir escusas e licença do egrégio plenário porque tenho que me retirar estou com viagem marcada por um motivo de força maior e eu gostaria apenas de adiantar meu voto dizendo que o meu voto coincide integralmente com o voto do eminente relator César Peluso eu juntarei as minhas razões escritas oportunamente sobretudo porque estudei o caso de forma bastante vertical na medida em que sou relator da ação direta de inconstitucionalidade 3.309 e nas minhas conclusões que foram a que cheguei de forma independente do eminente ministro César Peluso na verdade acabaram rumando aportando no mesmo sentido e além de fazer minhas as palavras e os argumentos do eminente relator eu gostaria de incorporar também no meu voto e o farei também no voto escrito as razões enunciadas pelo eminente ministro Celso de Melo em pelo menos dois habeas corpus que eu tenho em mãos mas sei que sua excelência é seis sua excelência se pronuncia em outros e que sua excelência baliza de forma a meu ver absolutamente precisa e de forma constitucional e inclusive tendo em conta até a legislação ordinária e são os habeas corpus 87610 de Santa Catarina e o habeas corpus 94173 da Bahia então senhor presidente é como voto e agradeço a convenção dos eminentes pares registrado o voto de vossa excelência acompanhando portanto o relator suspendo a sessão por 30 minutos e aí a sessão O que é isso?